Ai meu Deus, sai pra rua, toda vez que eu sai pra rua me dá mal estar, não sei o que é isso Eu já tô passando mal, ai Jesus do céu Meu Deus, vou ligar pro Paulo, ver se ele me atende Ai Jesus, Paulo não atende, deve tá no serviço Agora vou ter que ligar pra Tamara, a gente não se dá bem, meu Deus do céu O que que eu faço? Mas não tem outra pessoa pra me ligar? Ai Jesus do céu, vou ter que ligar pra Tamara mesmo Tamara? Oi Tamara, você tá no serviço minha filha? É que eu não tô bem, eu tô aqui na rua e tô passando mal, tô muito mal Eu tô até com medo de cair, sentei num banquinho aqui de uma praça Você teria como me ajudar? Ah não, se você tá no serviço, não, eu não quero te atrapalhar É? Ah, então tá bom Tamara, então eu vou te mandar minha localização pra ficar mais fácil pra você, tá bom? Então tá, te espero aqui, no mesmo lugar, tá? Tchau Ai, por isso que a gente não pode ter problema com as pessoas, tá vendo? Justo ela, que eu tenho problema, é quem vai vir me ajudar Mandar minha localização pra ela Ai, ali ela Meu Deus do céu, sogra Dona Elza Dona Elza A senhora tá bem? Ai, nossa, eu tô muito mal, muito mal Eu quase caí, ainda bem que eu achei esse banco aqui Aí eu vim e sentei aqui pra ligar Vamos lá, eu vou levar a senhora pro hospital, vem Ai, mas não te atrapalhou? Levanta devagar, imagina, eu conversei com o meu chefe, expliquei pra ele a situação Eu tentei ligar pro Paulo também, não consegui Ele deve estar em alguma reunião É, eu tentei ligar pra ele também Alguma coisa, por isso que ele não tá atendendo Ah, ele não atendeu não Não, ó, pode entrar aqui dentro do carro Eu vou levar a senhora pro hospital E aí a gente vê o que que tá acontecendo Deve ser a pressão da senhora de novo, né? Ai, deve ser Mas vamos lá, a gente vai resolver isso até agora Ai Vai dar tudo certo, vamos lá A senhora quer sentar aqui? Quero, não acende a luz não, porque Tô com muita dor de cabeça, né? Entendi Nossa, nem acredito que eu tô em casa Que coisa mais boa Nossa, queria Queria te agradecer Nossa, meu Deus Nunca que eu pensei que um dia você fosse Fazer tudo isso pra mim Que você fez, né? E tá fazendo Foi me buscar Passou o dia no hospital Nem precisava Passar o dia no hospital comigo E você passou o dia todo comigo no hospital Agora me trouxe pra casa Nossa, eu queria pedir assim Desculpa pra você Tantos desentendimentos A gente já teve no decorrer Da vida, né? E justo você foi quem me socorreu Quem me ajudou Quem me trouxe até aqui E cuidou de mim o tempo todo Queria te agradecer mesmo Obrigada, viu? Que Deus te abençoe muito Imagina, sogra Não precisa me agradecer Tudo que eu fiz foi de coração Sabe? Eu fiquei muito preocupada com a senhora Porque Nossa, a hora que a senhora ligou Eu só fui, corri, falei com o meu patrão Já resolvi Imagina, sabe? Eu acho que tudo que acontece Nessa vida Tem um propósito A gente já teve muitos desentendimentos Realmente a gente já brigou Mas quando eu conheci o Paulinho Eu ainda era muito nova Então a gente acabou batendo muito de frente Eu era imatura Mas já tem um tempo Que eu venho tentando me aproximar da senhora Só que a senhora Parece que não dá espaço, sabe? A gente não pode carregar mágoas Assim Por uma briga boba lá do passado Ficar desse jeito pro resto da vida Eu falo que A vida tem que ser uma constante evolução A gente tem que aprender Então eu acho que talvez Isso tudo que aconteceu E a senhora passou mal hoje Foi pra mostrar pra senhora Que as coisas podem mudar daqui pra frente A gente pode se dar bem Não precisa ficar nessa briga pra sempre Ai, você tá coberta de razão Porque a gente Teve A gente, falar a verdade A gente brigou muito, né? Foi muito problema No começo, lá no início E ficou Até hoje, né? E olha Na hora que eu fui ligar Eu pensei, pensei Não tinha outra pessoa pra me ligar É o Paulinho ou você E eu liguei pro Paulinho Por diversas vezes Ele não atendeu Aí eu tive que ligar Mas eu tinha certeza Que a sua resposta seria não Eu não posso ir aí Ou eu não vou ajudar a senhora E não Você teve uma atitude louvável Você veio na hora Você veio na hora Falou que já vinha E veio na hora E me ajudou com tudo Que eu precisava Então, nossa É como você falou Não cai uma folha De uma árvore Sem que seja A vontade de Deus Talvez eu tenha Passado mal Do jeito que passei Pra que isso Acontecesse com a gente Né? Que a gente Voltasse a ficar bem Porque É Agora O que A mágoa As mágoas, né? Que eu tinha de você Hoje se transformou Em gratidão Hoje eu só agradeço Você por tudo Que você fez Imagina, sogro Paulinho tá até Mandando mensagem aqui Tá preocupado Que ele acabou De sair da reunião Coitado Já avisei ele Que eu vou fazer A janta pra senhora Ele tá vindo direto pra cá Então pode ficar tranquila Eu vou lá na cozinha Vou fazendo a janta Pra você, tá bom? E qualquer coisa Só a senhora me chamar, tá? Obrigada, Tamara É A gente tem que pensar Muito nessa vida Pra tomar atitude Nossa Eu Como é que pode? Eu tinha tanta mágoa Dessa Tamara Eu não podia nem Pensar nela Que eu já sentia raiva Olha só pra ver Hoje fui obrigada A ligar pra ela Liguei Ela veio na mesma hora Me socorreu Ficou comigo no hospital Dia todo Coisa que não tinha necessidade Isso foi um tapa na cara Que eu levei Sabia? Olha onde se viu, né? Uma pessoa que eu tinha raiva Tive que pedir ajuda E ela foi ali E me ajudou Na mesma hora Quantas vezes Ela tentou se aproximar de mim E eu com raiva Com mágoa do passado Eu saia Disfarçava E nunca quis Fazer amizade com ela novamente E hoje Quem me ajudou Foi ela A gente precisa pensar muito Essa vida Hoje você planta Amanhã você já colhe Temos que pensar muito Pra tomar uma decisão Na vida Temos que era Tome 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 Legenda Adriana Zanotto